Bom dia, meu nome é Ubiratã Carlos Machado, o professor do site Ubiratã Gel. Nós também temos um canal no YouTube. E hoje vamos continuar o esforço de sintetização do livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Nós já realizamos a aula número 1, 2, 3 e hoje nós vamos para 4. O espaço e a noção de totalidade. Esse capítulo aqui é uma aula de filosofia à parte. É assim, nós vamos perder muito do conteúdo filosófico fazendo essa síntese. Mas é necessário para que os que estão começando a fazer a leitura do livro tenham uma ideia aí do que se trata. Mas realmente esse capítulo aqui é um dos melhores que tem no livro. Então vamos começar lá. O nome já diz, né? Totalidade. Milton Santos vai abordar a questão da totalidade. Por que ele vai abordar? Porque nos capítulos anteriores nós trabalhamos aí a ideia de espaço geográfico e paisagem. Não se consegue captar o espaço geográfico a não ser enfrentando o desafio da totalidade. Porque se nós trabalharmos objetos e sistemas de ações e esses elementos são os que transitam na sociedade e dão vida para ela, é impossível a gente não tocar no assunto da totalidade. Então ele vai dizer aí, A questão da totalidade tem sido enfrentada pela geografia de maneira tímida. Não se pode dizer que a disciplina haja completamente abandonado esse tema. Mas também não se pode dizer que o tenha abordado de modo sistemático. Então a palavra-chave aqui é sistemático que vem de sistemas. Na outra aula, na aula anterior, nós vimos como funciona um sistema. Um agente influencia o outro na exata medida da sua proporção. Ele influencia e é influenciado. Isso depende das proporções. E Milton Santos falou muito de valores. E os valores é que dão o conceito de totalidade. Então, voltando para o texto novamente. O geógrafo se esforça por realizar o velho sonho do filósofo. Aprender o real em sua totalidade. Mas não é essa a ambição correta. Cabe sem dúvida ao geógrafo propor uma visão da totalidade do mundo. Mas é indispensável que o faça a partir da sua própria província de saber. Isto é, de um aspecto da realidade global. Para isso, a primeira tarefa é a construção de uma filosofia menor. Isto é, de uma metageografia que ofereça um sistema de conceito capaz de produzir na inteligência as situações reais enxergadas do ponto de vista dessa província do saber. A primeira tarefa, sem o qual o requisito da pertinência não será atingido, é bem circunscrever nosso objeto de trabalho. Então, traduzindo aqui, ele está dizendo que a geografia precisa criar um próprio método a partir das noções geográficas. E é a partir daí que se vai começar a entender a totalidade e não ficar dependente de conceitos filosóficos ou de outras disciplinas. Então, nós já sabemos qual que é a base que ele vai iniciar. Sistemas de objetos indissociáveis de sistemas de ações. E aí ele vai decorrer de novo a noção de totalidade, debatendo com outros autores. Ponto-chave. Quando a sociedade muda, o conjunto de suas funções muda em quantidade e em qualidade. Tais funções se realizam onde as condições de instalação se apresentam como melhores. Mas essas áreas geográficas de realização concreta da totalidade social têm papel exclusivamente funcional, enquanto as mudanças são globais e estruturais e abrangem a sociedade total, isto é, o mundo ou a formação socioeconômica. Então, traduzindo de novo, o que ele está dizendo é que em áreas geográficas, em pontos do planeta, as mudanças podem ocorrer de maneira mais lenta. Mas as decisões sobre essas mudanças, decisões conceituais, estruturais e ideológicas, foram tomadas há muito mais tempo. Então, o tempo e o espaço é outro. Ela varia de cada lugar, porque cada lugar tem uma resistência diferente. Depois nós vamos entrar na noção aí, verticalidade, horizontalidade, valor do lugar, região, território, tudo isso vai envolver geografia. Ele está dando uma pincelada inicial. Então, ele está dizendo, olha, os tempos são diferentes porque as resistências são diferentes, mas o sistema é o mesmo. Outro trecho. O processo histórico é um processo de complexificação, ou seja, vai ficando complexo. Desse modo, a totalidade se vai fazendo mais densa, mais complexa. Mas o universo não é desordenado. Daí a necessidade de buscar reconhecer a ordem no universo. Este podendo ser visto como um todo estruturado, na qual nos incube descobrir suas leis e estruturas internas, conforme ensinado por Kozik, em sua Dialética do Concreto. A ordem buscada não é aquela com a qual organizo as coisas no meu espírito, mas a ordem que as coisas elas próprias têm. Isso se chama totalidade concreta. Então, o que nós temos que ver? Todo sistema, para ele funcionar de maneira eficaz, ele precisa esconder suas reais intenções. Numa partida de futebol é assim. Num filme é assim. Todo mundo já viu essa cena. O cara joga uma pedra num lugar, o outro guarda vai olhar onde saiu aquele barulho, ele dá a volta e pega ele por trás. O time de futebol simula uma determinada jogada, mas a realidade, a jogada é outra. O que o Milton Santos está dizendo é isso. O sistema simula, isso se chama tática na cultura militar. Ele simula uma ação que seria uma distração para esconder as suas verdadeiras intenções. É como nós vimos na aula anterior sobre o V de vingança. O artista usa a mentira para contar a verdade e o político usa a verdade para contar mentiras. E por aí vai. Então, ele vai nos colocar isso. Olha, a totalidade está escondida, ela está submersa, ela está oculta, mas ela tem suas regras. O mundo pode parecer caótico e sem rumo, mas ele tem um rumo definido e ele é organizado. Não existe caos na construção material do homem. Ele aparenta ser caótico, mas ele não é. E aí ele vai, olha lá, cisão da totalidade, totalidade e totalização. Pessoal, é um diálogo filosófico. Esse capítulo inteiro é um diálogo filosófico. Ele vai citar vários autores, desde Sartre até Platão e por aí vai. Agora, nós não podemos entrar nesses pormenores, que são importantíssimos, porque a aula vai ficar muito densa, muito extensa. Mas vamos pegar os principais pontos. Aí ele diz lá, o movimento que transforma em multiplicidade individualiza a totalidade por meio das formas. Agora, a parte importante. Os fragmentos de totalidade, assim tornados objetivos, continuam a interagir com a totalidade. Traduzindo, mesmo que uma ação vinda do alto, os agentes dominantes, multinacionais, corporações, bancos, Mesmo que eles não consigam 100% de eficácia naquela ação planejada, aquela ação é uma intervenção na localidade e na região. E ela gera fragmentos. E continuam agindo. Certo? Então, mesmo que ele não consiga alienar um indivíduo 100%, se ele consegue 10%, o indivíduo faz parte do sistema de ações. Isso tem que ser bem claro. O sistema aproveita cada parcela da interpretação equivocada que você tem. Cada uma delas. Cada uma delas. Eles ocupam os objetos com sua essência e atividade, mas sempre com função da totalidade, que continua a integrar. Então, repetindo. Ele diz que mesmo que o sistema não alcance a sua intencionalidade com aquele objeto introduzido, o sistema de ação continua íntegro. Por exemplo, toda a nossa sociedade é baseada em uma ideia de conforto. Toda. Toda a nossa evolução material se baseia em conforto. Toda a interpretação em relação a inovações, ela gira e se assenta nisso. Qualquer crítica à noção de conforto e comodidade é vista como um retrocesso social. E nem sempre é assim. Se você tiver que obter mais conforto momentâneo para ter um desconforto a longo prazo, isso é um problema grave. Então, nós fazemos isso com o meio ambiente. Toda vez que nós colocamos a questão da poluição do ar nas grandes cidades, se coloca a questão de direito de mobilidade. Do carro mais eficiente, o carro que polui menos. Mas, entenda, a ideia de poluição ainda continua. Moradia com qualidade, mas a ideia de entretenimento continua. Então, cada vez você pode fazer apartamentos menores, desde que você faça TVs em HD ou 4K melhores. Porque o indivíduo que está conectado ao celular ou à televisão, ou a um objeto de entretenimento, ele não se dá conta do espaço ao redor. Então, a cidade pode ficar mais feia, menos espaços de lazer, menos espaços de convivência social. Isso não entra na percepção do indivíduo, porque ele está ligado naquela telinha ali. Então, isso que chama fragmentos. Os fragmentos, eles andam por aí o tempo todo. Então, ele diz lá. Segundo Aristóteles, na metafísica, então, olha onde o professor vai. Ele vai em Aristóteles, certo? Vamos entender aqui um pouco a noção de totalidade. Ele vai, totalidade do mundo. Então, estamos vendo aqui um homem tentando entender a dimensão da realidade que o circunda, certo? Aqui, um outro livrinho muito interessante, ensinar a geografia, o desafio da totalidade do mundo, nas séries iniciais. Que é um desafio complicado, porque as pessoas veem tudo em parte, não no todo. O exercício de compreender o todo é um exercício muito denso. E aí, ele vai dizer por quê? Todo ser em ato tem a potência. Todo ser em ato tem a potência. Então, todos nós estamos potencialmente capacitados a compreender a realidade do mundo. Mas o que tem a potência nem sempre passa ao ato. Porque potência é uma possibilidade. O ato é um fato. O sistema sabe disso. Que todo mundo, potencialmente, tem a capacidade de interpretar a realidade por si mesmo. Mas se ele não executa esse ato, o ato vira apenas uma potencialidade. Enquanto o real é abstrato, a totalidade é potência. Real, abstrato. Existe isso? Uma coisa que é real e abstrato? Claro. Se ele não entender que ele pode agir, a ação é um abstrato. Entenda isso. O indivíduo tem lá. Ele não consegue andar. Ele tem duas pernas, mas não foi ensinado a andar. Por exemplo. Ele tem todos os músculos, toda a potencialidade, as duas pernas, toda a cognição para poder andar. Mas se ele colocou na cabeça dele que ele não consegue, aquilo que é real se tornou abstrato. É apenas uma conjecção. Ele fala, eu poderia andar. Será que eu posso andar? Será que eu consigo andar? Vira só um ato, uma possibilidade. E ele fala que a totalidade é potência. O sistema trabalha com o fato da totalidade ser uma potência. Ou seja, ela pode se realizar ou não. E através das formas que se torna ato, o real concreto. Para Aristóteles, a essência é o que um ser tem para fazer. Então a essência do indivíduo é o que ele consegue fazer. Não é o que ele pensa que pode fazer. Então o sistema trabalha isso. Em essência, todo mundo pode ser livre. Mas se ele não executa essa liberdade, é abstrato. E ele trata assim. O movimento da totalidade é também um movimento de busca de objetividade. Esse é o ponto. Objetividade. Lembre que nós falamos. Todo objeto técnico, isoladamente, ele é apenas um objeto técnico. Mas se ele entra dentro do sistema de ações, ele se transforma em um objeto ideológico. Ele carrega, ele transmite informações. Depois nós vamos tratar disso lá na frente. Meio técnico, científico, informacional, que todos nós já ouvimos falar. Mas a ideia começa aqui. Então, toda vez que esse objeto vira mediador dele, ele distorce a noção de realidade. E essa objetividade também fica distorcida. Qual que é o objetivo central da construção material da sociedade? É criar mais conforto? Esse é o sistema de ação que predomina hoje. Por isso que todas as ações convergem para ele. Criação de conforto. Não criação de direitos, liberdade ou capacidade interpretativa. Não. É conforto. Vamos voltar lá no texto. Para Meliugin, seria esse o autor, distingue entre possibilidade e realidade. Para ele, a possibilidade representa uma tendência real, oculta nos objetos e fenômenos, que caracteriza as diversas direções no desenvolvimento do sistema. Já a realidade é tudo quanto existe objetivamente, como possibilidade realizada. Para que a possibilidade se transforme em realidade, precisam de dois fatores na natureza. Primeiro, a ação de leis objetivas. Então, veja bem. Qual que seriam essas leis objetivas? O que nós queremos com nossa existência? O sistema coloca hoje que a nossa existência, a melhor das nossas existências, é pautada por conforto. E conforto significa dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais conforto. Veja bem. Você muda o sistema de realidade. Você pode mudar os objetos que induzem você a isso. Pode ser o celular, pode ser a TV, pode ser uma revista, pode ser um livro. Mas todos esses objetos estão ligados ao mesmo sistema de ações. Uma pessoa bem sucedida dentro desse sistema de ações, é uma pessoa que tem muito conforto, ou seja, tem muito dinheiro. São deduções lógicas, que às vezes, para a maioria das pessoas, elas não estão tão claras. Ah, eu quero dar conforto para a minha família. Conforto significa mais dinheiro. Mais dinheiro significa você submeter toda a sua visão de mundo ao sistema de ações e aos objetos que foram criados para isso. Né? Então, essas são leis objetivas. E segundo, a criação de condições propícias. Quais são as condições propícias para você desenvolver um pensamento fora desse sistema de realidade? Nenhuma. Então, o mundo se dá como latência, como um conjunto de possibilidades que ficam por aí vagando, até que chamadas a se realizar, transformam-se em extenso. Isso é, em qualidades e quantidades. Então, tudo fica vagando. Pessoal, entenda. Milton Santos está filosofando. Essa é uma parte de filosofia. Puramente filosofia. Vê quanto tempo está aqui. Filosofia. Então, ele fala que essas realidades ficam aí latentes. Como é que você transforma esse sistema latente, que pode virar realidade, num sistema real? Interpretando. Mas como você vai interpretar se você está ligado a objetos e sistemas de ações que interferem na sua maneira de ver a realidade? Esse é o ponto. Tais essências seriam, então, o real possível, possibilidades reais e não ideais. Esse real se dá como configuração viável da natureza e do espírito, em um dado momento. Uma técnica nova, não historicizada. Uma nova ação, apenas pensada. Então, ele fala, as coisas estão aí e você precisa percebê-las. Mas se a sua maneira de perceber tem bases nesse sistema de ação, a sua percepção vai ser distorcida. Então, entenda lá. Ele vai filosofar. Vai filosofar, vai filosofar. E você precisa compreender. Como a gente vai perder muito nessa aula de 30 minutos, mas é necessário para que você tenha uma ideia do que ele está falando. E ele vai dizer, a transformação do todo é uma integral em suas partes, que são as suas diferenciais. Entenda? Vamos ler um texto mais clarinho aqui. Assim, os lugares reproduzem o país e o mundo segundo uma ordem. Agora, partimos para a geografia. Depois, ele filosofar tanto de entender que as realidades são possibilidades que podem se tornar realidade ou não. E essa transformação depende da interpretação do indivíduo. Ele vai dizer, por isso, da diferença dos lugares. Assim, os lugares reproduzem o país e o mundo segundo uma ordem. Então, na sociedade, é claro isso. Inclusive, nas pessoas. Quanto maior a influência do sistema de objetos, sistema de ações, mais você vê a globalização estampada nos indivíduos. E ele vai dizer, essa é uma ordem unitária que cria diversidade. Por quê? Porque o impacto em cada lugar, em cada região, é diferente. Ele causa impacto. Então, a ordem vertical vem de cima. Em algum lugar, ela consegue 80%. Em outro lugar, 30%. Em outro lugar, 10%. Em outro lugar, 5%. Mas esse 5% vai se ligar aos outros 90% do outro lugar. E assim vai. A mesma coisa das pessoas. Pessoas que são 90% globalizadas. Elas aderiram ao sistema 90%. É balada, é consumo, é entretenimento. A pessoa está totalmente entregue ao sistema desse mundo. Ela vive apenas e única e exclusivamente para alcançar mais conforto. E fazendo isso, ela se integra com mais funcionabilidade ao sistema. Certo? Aí vamos lá. Trata-se de uma evolução diacrônica. Consagrando mudanças. Aqui, opa. A diversidade. Pois as determinações do todo se estão de forma diferente. Quantitativa e qualitativamente. Em cada lugar. Por isso que ele vai falar. O lugar é o espaço de resistência. O lugar é o espaço de resistência. Aí nós temos uma frase aí. De Ludwig Wittgenstein. Não sei se pronuncia dessa forma. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Então, o que ele quer dizer com fatos? Onde Milton Santos se encaixa nele aqui. Os fatos são as ações concretizadas. Ações concretizadas. O sistema de ações, ele vai transformar tudo em abstrato. O que é concreto, ele vai deixar em dúvida. E o que é abstrato, ele vai colocar como real. Por exemplo. Todo mundo sabe que você pode beber a quantidade que você quiser de bebida alcoólica. Ela tem limite. Ah, eu quero beber para me distrair. Ela tem um limite. Uma hora ou outra, você vai voltar para a realidade. Não existe pileque ou bebedeira contínua. Elas têm uma data e um prazo para voltar à realidade. Mesma coisa o uso de drogas. Mesma coisa o uso de antidepressivos. E tudo o mais que o sistema de ações te oferece. Mas como ele te oferece isso? Ele oferece a você como um fato concreto. Vou sair para me distrair e esquecer dos problemas. Como se o fato de você sair e beber, os problemas fossem deixar de existir. Eles não deixam de existir. Eles não deixam. Mas o sistema te induz a dizer que isso vai passar por um período tão longo que você vai ficar satisfeito com isso. Ponto. Então, voltando para a frase. O mundo é a totalidade dos fatos. O fato não deixa de existir. O fato de você beber e encher a cara, o fato não deixa de existir. Mas as coisas estão lá para te induzir isso. Então, a casa, a danceteria está lá, o copo de álcool está lá, o copo de cerveja está lá, tudo está lá. As coisas todas estão lá, os objetos todos estão lá. E eles te dão o falso entendimento de que isso pode ser verdade. Olha, se eu beber realmente, vou distrair. Eu vejo comercial o tempo todo e pessoas felizes bebendo. Altera a sua percepção da realidade. Altera mesmo. Aí ele vai dizer aqui, no finalzinho do capítulo. A realidade inclui a ideologia e a ideologia também é real. Então, nós sempre fomos acostumados a entender que a ideologia é um conjunto de ideias. O nome já disse. Mas o Milton Santos vai dizer, olha, vocês estão enganados. A ideologia, ela é real. Por que ela é real? Porque ela altera a sua capacidade de interpretação da realidade. E quando altera a sua capacidade de interpretação da realidade, e as suas ações são fruto da sua maneira de entender a realidade, a própria ideologia altera a realidade. Filosófico demais? Vamos repetir. O mundo, ele se dá como latência. Ou seja, um monte de possibilidades que estão aí a ponto de se concretizar. Mas essas realidades, elas só podem se concretizar por meio das ações. Você tem que agir. Certo? Tem um problema no meu casamento. Aí existe um monte de possibilidades de divórcio, casamento aberto, amante e tudo mais. São todas as possibilidades que você pode optar. Mas essas possibilidades, elas só se tornam realidade se você agir em cima, com base, em uma dessas interpretações e transformá-la em realidade. Por exemplo, interpretei que a melhor saída é conseguir um amante. Aí você vai sair e vai concretizar esse ato. Certo? Isso é concretude. Você concretizou isso. As outras ficam latentes. Era uma possibilidade. Você pode sair dessa ação e partir para outras? Pode. Mas você concretizou aquela. Agora, como você decide qual dessas possibilidades você vai transformar em realidade? Através da ação. Mas como você interpreta qual que é a melhor? Através do quê? Do conjunto de ideias e do conjunto de entendimento que você tem. Que inclui objetos e sistemas de ações. Então você já está com a sua maneira de interpretar com certos parâmetros. Você já tem um método de interpretação que não é seu. Não é seu. Isso se chama ideologia. Então Milton Santos vai dizer, olha, o sistema é garantido por isso. Ele cria conceitos, cria possibilidades. Mas não é só isso. Ele cria métodos de interpretação. Métodos de interpretação. Tudo que nós vimos na sociedade induz a uma metodologia de interpretação da realidade. Por isso que ele vai dizer, a realidade inclui ideologia. E a ideologia também é real. A ideologia, outrora, considerada como falsa, né? Então nós vimos aqui um conjunto de ideologias. Ah, não, mas todas essas são diferentes uma da outra. Não, e essência, elas têm a mesma função. Interpretar para você um conjunto de realidades e induzir para você mais conforto, certo? Esse aqui cria mais conforto para os trabalhadores. Esse cria mais conforto para os alemães. Esse cria mais conforto para os socialistas. Esse aqui é o Pinochet. Cria mais conforto para os chilenos. E por aí vai. Todos esses que adotaram essas ideologias, eles buscam a mesma coisa. Mais conforto. E o sistema de ações, ele é baseado nisso. Os objetos aqui, não. Então cada um desses aqui privilegia um objeto técnico. Um, os alemães, o território alemão, o Israel, satânico, anarquia, globo, comunismo, dinheiro, novas tecnologias. Esse aqui é empoderamento negro, esse é paz, esse aqui eu não sei qual que é. E por aí vai. Meio ambiente. Todos esses. Mas a busca deles, ideológica, é oferecer para você uma realidade mais confortável. O sistema de ações é baseado nisso. Os objetos mudam, mas a base do sistema de ações é a mesma. Portanto, não real. A ideologia outrora considerada como falsa, portanto não real, de fato não é algo estranho à realidade. Nem é aparência apenas. Ela é mais do que aparência, porque é real. Quando, num lugar, a essência se transforma em existência, o todo em partes, e assim a totalidade se dá como forma específica, Nesse lugar, a história real chega também com os símbolos. Tudo isso aqui que nós vamos, são símbolos. Puxa, biratão, mas você falou uma frase aí, perdi 90% da frase. Vai perder mesmo, porque não tem como a gente debater uma frasezinha dessa, dá um livro. Depois, se o pessoal quiser um pouco mais aprofundar, eu estou escrevendo livros baseados nesses conceitos aqui. Aí, eles são mais didáticos, dá para você ler, meditar com mais calma. Assim, no áudio, é correria mesmo. Aí, ele diz assim, ó, desse modo, há objetos que nascem como ideologia e como realidade ao mesmo tempo. Nós falamos do celular. O celular, que ninguém se engane, ele nasce como ideologia. Ele é alienante por natureza. Você pode usar ele para vários tipos de ações, mas, em todas, ele vai te induzir a você ter menos percepção do que acontece no seu entorno. Ou seja, no lugar, o lugar, ele te verticaliza. Você sai do lugar, passa para a região ou para a totalidade. Nós vamos ver isso depois. E é assim que eles se dão como indivíduos, que eles participam da realidade social. Nessas condições, a totalidade social é formada por mistos de realidade e ideologia. E é assim que a história se faz. Mistos de realidade e ideologia. Não podemos, assim, pensar num objeto que seria constituído de uma parte real e de uma parte falsa. Também não podemos pensar numa totalidade, numa estrutura, numa essência que seriam formadas de uma parte real e de uma parte falsa, separadas uma da outra. E mais, tanto essa parte dita real como essa parte dita falsa da estrutura tem um papel motor e estrutural. Ambas andam juntas. Realidade e ideologia. Ora, dependendo do grau de profundidade que o sistema tem no indivíduo, a ideologia é real. E a realidade é ideológica. Puxa, muita filosofia? Sim. Como eu disse, esse capítulo é filosofia pura. Vamos voltar para o velho Cazuza. Quando ele diz lá, ideologia, eu quero uma para viver, é exatamente isso. Vou pegar um trechinho da música até aqui. Então, peguei um trechinho aqui, um trechinho não, né? A música do Cazuza aqui, para a gente ter uma ideia disso do que o Milton Santos está falando. Então, essa busca incessante pelo conforto é de várias formas. Conforto emocional, conforto afetivo, conforto material, que na maioria dos casos se resume a conforto material mesmo. Todos esses sentimentos confusos por falta de uma interpretação clara da realidade. Para isso, o Milton Santos direciona a geografia. E quando nós vemos aqui o livrinho do rapaz ali, é um livro importante aí, seria, na visão do Milton Santos, né? Uma parte importante de você compreender a realidade. Espera aí, vou voltar na totalidade aqui. Então, se a geografia conseguisse colocar isso em prática, segundo a proposta própria do Milton Santos, a totalidade do mundo, as pessoas teriam mais condições de usar esse ferramental para interpretar melhor o espaço em que elas vivem, os sistemas de objetos e ações que influenciam e agem sobre elas, e teriam uma melhor maneira de interpretar a realidade, teriam mais autonomia. Mas fora isso, elas ficam presas nesse sistema, né? Nessa totalidade que tem as ferramentas de interpretação da realidade. Então, essa musiquinha do Cazuza aqui, musiquinha, modo de falar, né? Porque eu bata no música. Ela mostra bem o que nós acabamos de falar sobre ideologia. Vamos lá, Cazuza, Cazuza, aqui. Vou deixar um pouquinho com vocês. O meu partido é decorado tão bacacito, Que aquele cabuto que ia cuidar do futuro, Que aquele cabuto que ia mudar a futuro, Mudar o mundo Precredito agora as festas No campo onde eu Que os heróis morreram de outro recorte Que os meus indivíduos Que estão no poder Que os heróis morreram de outro recorte Ideologia Eu quero uma vaca O meu prazer Agora é risco de vida O meu estado Não tem nenhum rock e roll Eu vou parar A conta tua na lista Pra nunca mais ter que sair Eu vou A saber quem foi Pois aquele garoto Queria mudar Mudar o mundo Agora assiste a tudo De cima do mundo De cima do mundo De cima do mundo Deus era a raiz Morreram de outro recorte É, meus indivíduos Estão com vocês Ideologia Ideologia Eu quero um doce Nem Ideologia Pra dizer Ou Ideologia Eu quero um doce Que eu vou tirar Pra dizer Pois aquele garoto O que mudará tudo, mudará tudo A palavra diz de abuso Em cima do muro, em cima do muro Seu herói morreu, mudou e morreu Eram seus inimigos Dizidando o poder Tecnologia, eu quero amarrar 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 Então aí vimos claramente aí a referência que ele faz Claro, a própria música daria uma outra aula Mas o que é importante aqui Eu vou pagar para o meu analista para não saber quem eu sou Em outro trecho Esse garoto agora vive em cima do muro Então quando você olha para a sociedade onde ela está caminhando As coisas que acontecem principalmente na sociedade brasileira Você fala assim, poxa como ninguém faz nada? O que o Cazuza está dizendo? Porque todo mundo está em cima do muro Nós já estamos comprometidos com esses sistemas de ações Independente dos objetos Porque o que é legal aí É que em todo o clipe ele transformou as ideologias em objetos Os objetos estão aí, são diferentes Então tem objetos de tudo quanto é tipo Comunista, capitalista, paz e amor Jesus, partidos, nazismo, sionismo São objetos diferentes Mas o Cazuza mesmo afirma Todos fazem parte do mesmo sistema de ações É o que o professor Milton Santos tenta dizer aí Claro, de uma maneira muito mais complexa e profunda Mas não é diferente do vídeo Quem lê o capítulo e assiste o vídeo vai entender quase a mesma coisa Ok? Então nós vamos ficando por aqui Passei dos 30 minutos Que era o esperado 37 minutos Mas tranquilo Essa realmente a aula ia ser um pouquinho mais extensa mesmo Não esqueça aí Se gostou da aula dá o like Se não gostou dá o dislike Isso é importante para nós Ok? E ficamos para a próxima aula A aula 5 Que dá diversificação da natureza A divisão territorial do trabalho Que é a aula 5 Aí nós já começamos a entrar na geografia mais material Ele teve que passar por essa parte filosófica Porque faz parte do Milton Santos Ele é um intelectual Não é somente um geógrafo Ok? Quando eu digo somente geógrafo Não é de maneira ofensiva É que ele acumula duas funções em uma Que é muito difícil Até a próxima aula E aí E aí E aí E aí